Então, deixei um aviso aí esses dias, aí naquela aba comunidades, né, e também deixei um aviso pra galera lá do meu curso, no Harmonia com Consciência, de que a minha placa de som queimou, tá, e eu preciso dessa placa pra fazer todas as edições, né, do áudio, dos vídeos, das aulas que eu faço aqui pra vocês. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu, a minha placa era uma C400 da M-Audio, pluguei um microfone com um condensador lá pra testar pra um amigo, liguei lá o porra do Phantom Power lá, né, o mais 48, funcionou dois minutinhos, comecei a gravar e ela fez, ó, calou, fudeu a placa, torrou tudo, enfim, era uma vez. Não sei se tem conserto, vou procurar saber isso ainda, só que como eu tenho muita pressa, né, principalmente por conta do curso, não posso deixar lá muito tempo sem aula, eu já me adiantei e comprei outra placa que tá aqui fechadinha, essa coisinha aqui, deixa eu ver isso pra baixo, então eu vou abri-la aqui agora pra vocês, se tiver um tijolo aqui dentro, vocês são todos testemunhas, beleza? Peringer, Euphoria, UMC404HD, acho que é isso. Vê se vocês conseguem escutar isso aqui, ó. É o tio da pamonha, cara, o homem passa uma mão bilete a mil por hora e não vende nenhuma pamonha, que quando a gente vai lá fora tentar comprar pamonha, já passou. Mas peraí que agora eu vou mudar a câmera de posição aqui, pra gente fazer o unboxing da placa. Olha só, cara. Bom, tá aí, Euphoria, UMC404HD, foi isso que eu falei, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá aí, ó. Bom, a primeira impressão dela é melhor do que a minha M-Audio. Na época que eu comprei a minha M-Audio, ali por volta de 2011, 2012, eu gostei muito que ela tinha os controles aqui em cima. Como eu usava VST, né, ao vivo, no palco, eu gostava muito de ter esse controle de volume aqui em cima, né? Hoje eu não toco mais, então pra mim não tem problema os controles ficarem aqui. O que é o legal dela? Primeiro é o preço, que é acessível. Eu gastei aí, cara, R$718,00 com o frete que eu pedi por SEDEX. Como eu falei pra vocês, eu tinha urgência, né, dessa placa chegar logo, porque eu não posso deixar o meu curso lá sem aula. Então eu pedi por SEDEX e ainda assim não foi muito rápido. Deu quase uma semana aí de espera. Bom, quatro entradas balanceadas, você pode botar tanto um P10 quanto um cabo XLR. E o legal é que a gente... Deixa eu focar mais um bocadinho. Vamos lá, câmera, esforce-se. Vamos ver se dá pra focada. Lindo. O legal aqui, cara, é que ela tem esses... As quatro entradas, eles têm os prés da Midas, saca? Que é um pré bastante conceituado, né? Então eu imagino que o som vai entrar melhor do que entrava na minha antiga falecida M-Audio. Certo? Quatro entradas aí, que funciona tanto pra instrumento quanto pra microfone. Certo? A gente pode escolher por um desses botõezinhos aqui, ó. Se você quer linha ou se você quer instrumento, né? E o Pad, ele serve... Caso o ganho esteja grande demais, né? Você aperta o Pad que ele dá uma atenuada. O Pad é um atenuador, basicamente. A gente tem aí uma saída pra fone, certo? Beleza. O Main Out aí, os controles de volume. E esse mix, eu ainda não sei exatamente o que que é. Aqui no painel traseiro... Caralhada de coisa. Quatro entradas de inserts. Eu tô falando assim com um pouco mais de propriedade, porque eu dei uma lida sobre ela antes de comprar, né? Esse aqui, caso você queira colocar, por exemplo, um compressor, algum processador de efeitos... Enfim, esses inserts aqui são pra você que tem aí um, sei lá, um Avalon. Você pode plugar aí. Tem as saídas aí. E são saídas tanto o P10 quanto o XLR, né? Aqui a gente tem saídas auxiliares. Beleza. Aqui o mais 48, né? Que é o Phantom Power, que foi isso que fudeu a minha outra placa. Entrada e saída MIDI. USB junto com a entradinha da fonte. Isso também é uma diferença da minha outra placa. Por ser maior, né? Por ter quatro canais, essa placa aqui, ela precisa de uma alimentação externa. A minha M-Audio era alimentada pelo USB. Essa daqui já não dá, né? Ela precisa dessa alimentação aí pela fonte. A fonte já vem junto com ela. Ela é de metal, sabe? Bem pesadinha, pelo menos em comparação com a minha outra placa. Mas pra mim não é problema nenhum, porque ela vai ficar aqui na minha mesa. Mais bonita também, achei, do que a minha outra placa. Bom, então vamos ver isso daqui funcionando, né? Eu vou ligar aqui, plugar tudo e vamos ver se tá tudo 100%. Bom, então vamos lá, minha gente. Aqui embaixo desse teclado fica todo o meu cabeamento, né? Tem tipo um furinho aí atrás da placa, que é onde passam os cabos, esses cabos aqui, né? Aí eu já fiz os cabeamentos. O que eu vou precisar aqui pra fazer o rolê acontecer. Então vamos lá. Eu trabalho aqui com dois pares de monitor, tá? Porque eu quero mesmo, não tem necessidade disso não. Isso daqui, esses cabos, par de cabos P10, eu vou colocar aqui na onde, aqui ó, L e R. Depois eu vou ter que conferir qual que é o L e qual que é o R, pra não ficar invertido. Ok? Esse, esse cara aqui ó, vai pro meu, é uma saída auxiliar. Então eu vou colocar aqui, aqui no auxiliar 1, L e R também, maravilha. Vou plugar a energia. E aí agora eu tenho que baixar, deixa eu ver se já ligou. Ó, já ligou o power aqui, já tá aceso. Agora eu tenho que baixar o driver lá no site da Bellinger, sabe? Ela não vem com CD, pelo menos a minha, não vem com CD de instalação. Vou deixar aqui por enquanto. E no manual de instrução fala pra você baixar mesmo. Então vamos lá no site da Bellinger. Downloads. Agora vamos procurar. Será que vai ser aqui? Compiler audio. Interfaces. Como é que chama mesmo? Ah, vai tá aqui. O MC... 24 não é essa aqui, ó. O MC 404 HD. Maravilha. Windows driver. Esse mesmo. Aceito. Download. Aí tá baixando. Só isso, 2 Mega? Não é possível. Bora fazer o rolê. Next. Instala. Eu preciso de uma atualização do Windows. Pessoal, deu um pequeno pipininho aqui, mas eu já tô ajeitando, que é o seguinte. Eu trabalho com o meu Windows aqui já há muito tempo e eu não atualizo ele. Pra vocês terem noção, eu trabalho com o Windows 7 até hoje. Trabalho com o Cubase 5 até hoje. Eu já deve ter passado 10 o Cubase. Porque eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de ficar atualizando toda vez as coisas, sabe? Aí a placa pediu uma versão mais recente do Windows 7. Então vou fazer essas atualizações aqui agora e volto a instalar a placa. Pera aí. Aí ó, parece que agora deu certo. Vamos dar um next aqui. E aí ó, então agora eu vou conectar aqui o USB. Vai lá na outra ponta. Tá pra ele. Vamos conectar. Conectado. Isso. O dispositivo está pronto pra uso. Tá instalada a placa. Tive um pipininho aí, porque eu precisei atualizar meu Windows. Mas tá aí. Tá instalada. Vou abrir o zoom aqui. Isso aqui são meus monitores. Eu tenho esse sub aqui também. E um outro parzinho de monitores que fica acima desses aí que vocês estão vendo, sabe? A placa tá mandando pra eles. Na saída main out. Tá mandando pra esses dois edifiers ali, amarelinhos. E na saída auxiliar, tá mandando aqui pro sub que distribui pros monitores que ficam em cima aí. Ainda não testei as entradas aqui de microfone, né? Mas a placa já tá funcionando. Aí só abriu o volume. E aí só abriu o volume. E aí só abriu o som lá. Bom, é legal comentar que não é uma baita placa de som, né? Se você trabalha profissionalmente com o estúdio, não é pra você. Essa placa é pra um home studio. Aí ela tem de legal, tá? Eu gostei dessa ideia de ter quatro canais aqui, né? Porque eu posso, por exemplo, gravar o teclado em midi e ter quatro entradas aqui de instrumentos. Por exemplo, eu posso reunir uma galera e gravar todo mundo separadinho, né? E fica legal. Vai dar pra gravar com uma qualidade da hora. Mas repito, isso aqui não é uma placa pra um dono de um estúdio mesmo, profissionalzão. Então, isso aqui é pra nós que tem home studio, né? E usa a gravação assim com outras finalidades. O que eu faço, ela tá excelente. Beleza, gente? É isso daí. Beijo nas tetas. Valeu, até mais. Beijo nas tetas. Beijo nas tetas. Obrigado.